E aí, nobres espectadores do canal Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de duas publicações, começando pelo quadrinho nacional Auléu, volume 2, Três Tempos, publicação de Crisulo. Eu já resenhei vários trabalhos do Crisulo aqui no Central HQs. O último, salvo engano, foi Província Negra, que inclusive entrou para as minhas melhores leituras de 2020. Material que conta com capa cartonada, tem aqui essa esquete aqui e também a dedicatória. Publicação que conta com papel offset preto e branco, cerca de 45 páginas. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por este material. Publicação que vai narrar histórias do cotidiano, tratando basicamente da passagem do tempo. As histórias são bem curtinhas, ora colocando uma pessoa jovem se imaginando no futuro, e aí ele se concretizando ou não. E bem como da forma inversa, a pessoa já velha, narrando através de flashbacks o que se passou durante a fase adulta, a adolescência. Então basicamente nós temos histórias bem escritas, redondinhas, mostrando um pouco dos objetivos das pessoas, das emoções, das expectativas que elas criam em relação ao seu próprio futuro, ou do futuro para o passado, do que elas se imaginavam ser e o que elas acabaram concretamente se tornando. Então nós temos aqui um material que conta com bons desenhos do Crisulo, é um artista já experiente, né? Então qualidade dos desenhos, felizmente não falta, ou não faltam, né? Olha só. Aí aqui, para não ficar mostrando demais, nós temos as personagens, né? Olha só, aqui ela jovem, aqui ela já adulta, da mesma forma aqui, ó. Então são esses retratos aqui, bem bacana, né? Vou mostrar mais um aqui, ó. Olha só. Passando aqui pelas diversas fases da vida, essa passagem do tempo. Então galera, fica a dica para vocês, que nota que eu dou para essa publicação, eu dou uma nota entre 7 e 7,5. Fica a dica para vocês. O próximo material é Vingadores e Defensores Tarot. Publicação de volume único, material da editora Panini Comics. Série que conta com bom acabamento gráfico, bonita edição, né? A capa, eu gostei da arte. Capa cartonada, papel coucher de boa gramatura. São cerca de 136 páginas, ao preço de R$ 22,90. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Essa publicação compila a minissérie em quatro partes Tarot, que vai envolver dois grandes grupos do universo Marvel. Os Vingadores, que é o maior grupo de todos, e os Defensores. Publicação que conta com os roteiros de Alan Davis, que é mais conhecido pelo seu trabalho artístico, ainda que existam quadrinhos bons, inclusive, que são roteirizados por ele. A arte fica por conta de Paul Renaud. Temos também na equipe criativa a Stephanie Pendral e Paul Montons. Montons? É, eu acho que é essa a pronúncia correta. De qualquer forma, galera, nós temos aqui uma trama que é criada dentro de uma ambientação setentista, início dos anos 80. Nós temos os Vingadores clássicos com os Defensores clássicos, né? Hulk, Doutor Estranho, Namor, Surfista Prateado. Nós já tivemos, inclusive, um crossover envolvendo essas duas equipes. Se eu não me engano, foi exatamente na década de 70. Saiu pela editora Abril Jovem e também, em maiores clássicos, Marvel, da editora Panini Comics, uma republicação. E aqui nós temos uma história muito confusa que tenta trazer esse ar nostálgico, saudosista, e, na minha opinião, falha miseravelmente. O Alan Davis parece não ter o controle da história. Ela escapa das mãos dele, toma outros rumos, e acaba tornando a história enfadonha, chata, que não traz exatamente uma grande empolgação. O grande vilão da história é o Diablo, né? Ele que é um alquimista, grande arquinimigo... Arquinimigo não, mas um grande inimigo, né? Do Quarteto Fantástico. E aqui ele começa a manipular as suas peças, principalmente envolvendo ali os Vingadores, e depois ele acaba combatendo os Defensores. Aí tem toda aquela coisa das equipes se enfrentando em determinado momento, depois elas tendo que se unir exatamente para enfrentar aquele inimigo em comum. E a gente tem ali uma espécie de amálgama também, envolvendo os personagens dos Vingadores com os Defensores, com eles se encontrando, se cruzando. E a história, ela realmente não é gostosa de ler. Ela é maluca por alguns pontos, não faz sentido em outros, não traz uma história fluida, falta dinamismo. Ainda que a arte, ela traga alguma qualidade para a publicação, em termos de roteiro, na minha opinião, realmente não foi uma edição que me agradou. É uma publicação que, de certa forma, até tinha uma boa expectativa. Eu gosto de ver esse encontro entre as equipes de heróis. Tinha o nome, né? Do próprio Alan Davis e tal. Mas, sinceramente, essa publicação, para mim, ela não funcionou. E que nota que eu dou para Vingadores e Defensores Tarot? Eu dou a nota entre 6 e nota 6,5. E muito por conta da arte aí do Paul Renond. Ele realmente faz, assim, a sua parte dentro dessa publicação. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar. E ficamos até a próxima. Fui! Fui!